Pulinho do gato pra você que quer criar um efeito madeira realista e ganhar dinheiro com isso Presta bem atenção, ó Um pouquinho, uma gotinha de pigmento xadrez preto, minha resina Ainda não tá seca, tá? Ó, o que que eu faço? Olha aqui, ó No pincel eu faço isso aqui, tá? Um pouquinho, ó, umas gotinhas E agora o que que eu faço? Na ponta da minha madeira, olha o que que eu vou criar, ó Olha isso, ó Aqui, ó, agora a gente esfumaça Olha como é que parece o queimadinho da madeira, aquela marquinha mais queimada Fala galera, se você quiser aprender a fazer um efeito madeira realista Utilizando um pedaço de borraça de silicone caseiro e detalhe, impermeável a água Não perca esse passo a passo que ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu galera Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó Foguetão O vídeo de hoje, galera, é baseado em alguns vídeos que a gente vê fora, né? E alguns modelos de estampas pra efeito madeira, efeito pedra E a gente consegue fazer caseiro, você sabia disso, não? Você não sabia que você consegue fazer um... A estampadeira pra madeira, pra concreto caseira Utilizando isso aqui, ó Que você compra aí por 20 reais, 25 reais Isso aqui é feito de PU, se você quiser você pode comprar de silicone O PU é bom, que é uma borracha mais dura, tá bom? Esse PU 40 aqui, a gente não ganha nada pela marca, tá? O que eu vou estar utilizando pra estar fazendo uma estampadeira de efeito madeira pra vocês? Eu vou estar utilizando uma forma que é de efeito madeira, tá vendo? E a gente vai aproveitar o verso dela aqui, ó Pra gente poder estar pegando essas gravuras aqui, ó Toda essa expressão da madeira Aí tu vai me perguntar, Denis E pra mim que não tem essa... Essa forma Ou você procura uma madeira com bastante expressão, né? Que dê pra você botar a borracha de silicone E puxar essas expressões pro molde Ou faça igual eu fiz, olha aqui Vou dar um exemplo de um efeito pedra, ó Eu fiz esse efeito pedra aqui com argamassa E ficou dessa forma Por sinal tem no canal e é muito lindo E a partir desse efeito aqui Eu fiz esse carimbo aqui, ó Tá vendo? Esse rolo efeito pedra Então não tem desculpa pra gente não fazer Ou você tendo alguma madeira com expressão Ou você mesmo cria sua madeira E depois faz o molde Tu faz uma madeira na argamassa aí com bastante expressão Seja utilizando a vassoura, um pincel Quando secar você aplica uma tinta Pro silicone não agarrar E depois você aplica o silicone Isso vai facilitar na hora da gente estampar Vamos lá, comprei meu silicone Agora o passo 2 O que você precisa fazer? Precisa ter uma vasilha com água, tá bom? Água na vasilha E a gente vai buscar botar um pouco de quê? De detergente, tá? Esse detergente É pra que esse silicone não fique grudando na nossa mão, tá? Pra ele não grudar Pra gente conseguir fazer uma massinha E modelar essa massinha aqui em cima E eu vou mostrar isso agora pra vocês, ó Eu comprei dois tubos, tá, galera? Mas se vocês quiserem, vocês compram um só E depende do tamanho da estampa que vocês querem fazer Pode utilizar em pedras naturais? Sim, você pode utilizar De repente perto da tua casa tem bastante pedras naturais E você conseguir tirar a expressão da pedra Também fica bem legal Ó, fiz isso O que a gente vai fazer, ó? Aplicar todo o silicone aqui dentro, tá? Esse aqui é um silicone PU, galera Ele é bem duro, ó Ele é mais duro do que o silicone normal, tá? Então, ó Tem que fazer uma focinha aqui Pra poder tirar ele, tá vendo? Ele é bem resistente mesmo, ó E a gente vai apertando E vai tirar Então o que eu vou fazer? Vou botar esse silicone todo aqui dentro E na volta eu vou ensinar vocês a fazer uma massinha aqui Ó, vamos lá Botei aqui, ó Todo o meu PU aqui, tá? É um silicone de PU O que você vai fazer? Você vai manusear ele apertando Até ele não tá mais grudando na tua mão Você vê que ele já tá grudando bem pouco, tá? Ó Você vai amassando aí, ó Porque ele se une, tá? Você vai perceber que ele se une Você arranca todas as partículas, ó E vai apertando Você vai criar uma massa, ó Quando essa massa já não estiver mais grudando na tua mão, ó Tá vendo? Tá grudando já bem pouco na minha mão, ó Ainda tá grudando um pouquinho Então eu continuo batendo essa massa A hora que essa massa estiver maleável aqui Que não estiver mais grudando na minha mão O que que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai estampar ela aqui em cima Ao secar, ela vai puxar toda... Todo o desenho, né? Daqui, ó Tá vendo? Então eu vou bater ela mais um pouquinho aqui E você bate até ela não tá mais grudando na tua mão Tá vendo? Tá grudando um pouquinho A hora que ela não estiver mais grudando Eu vou vir aqui e vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz um molde Pra poder estampar concreto, cimento Massa acrílica, massa corrida Enfim, o que a gente quiser estampar Vamos lá, galera Aqui, ó Como é que a massa tá, ó Tá vendo? Ela já não gruda mais na minha mão, ó Tá vendo? Ela já não tá mais grudando Aí o que que a gente vai fazer? Você pode utilizar até uma coisa que a mozão não tem, né? Que o último ela tocou na minha cabeça Um rolo daquele de bater massa, tá? Então, ó O que 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 nós vamos... O rolo de pita O que que a gente vai fazer? A gente vai esticar aqui em cima, ó Ó Pegando toda a expressão aqui da madeira, tá? Aperta bem aí, ó Não precisa ficar muito grossão não, tá? O negócio é a gente pegar a expressão da madeira Que depois a gente vai estampando É, de acordo, tá? Ó Você vai segurando aqui, ó Só aperta que é pra poder pegar todas as expressões, tá? Se quiser também você pode utilizar um piso aqui em cima e botar um peso, tá bom? Dá certo também Ó, tá vendo? Um só eu fiz esse pedacinho aqui menor Mas aí a gente tá com outro ali Que a gente vai abrir e vai completar Vai fazer a mesma coisa Vocês vão ver que isso aqui vira um estampador, galera Bem top de linha, tá bom? Fica show do milhão Então o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui agora Vai fazer um outro pedaço ali Pra chegar pelo menos até aqui, ó E eu já tenho um estampador aí pelo menos de 50 centímetros 50, 60 centímetros E vocês vão ver que funciona muito bem, tá? Ele fica super top de linha Pra gente poder tá fazendo nossos efeitos decorativos, tá? De uma maneira fácil, rápida E que fica o que, mozão? Coisa linda Então fiz esse aqui agora, tá? E vou fazer uma outra parte ali E quando secar a gente vai tirar aqui E mostrar pra vocês como é que se desmolda aqui E se realmente deu certo ou não, tá bom? Ó, pra atualizar o teu, ó Passa um pouquinho de detergente na mão Com ele ainda molha, ó E passa aqui, ó A gente consegue além de compactar mais, ó A gente acertar Porque se tu tentar passar a mão aqui sem detergente Ele tá grudando, tá? Aí é secar, Denny Depende do tempo de secar Se levar duas horas O teu produto que você comprou For duas horas o tempo de secar Tu aguarda duas horas Se for menos, menos Se for mais, mais Agora eu vou esperar secar E volto pra gente ver esse resultado aqui E fazer um teste, né? Pra gente ver se vai dar certo Fazer um teste em algum tipo de massa aqui Pra gente ver se vai dar certo Vamos lá, galera O meu eu deixei 12 horas pelo menos, tá? O meu silicone, o rio não tava muito quente, ó A gente vem aqui e vem descravando ele um pouco, tá? Só pra ele poder soltar um pouquinho Depois que ele solta, ó A gente vai tirando, ó Bem levemente, ó Vai tirando aí onde ele grudou Mostrando tudo pra vocês Então aqui a gente pega, ó E vai soltando, ó Ó Ó Ó Que top Olha isso Olha isso Onde ele agarrar um pouquinho Você passa a faca E tira Que é pra ele não rasgar, tá? E se caso rasgar A gente corta na tesoura E acerta, tá? A parte que rasgar Ó Vai fazendo isso Vai tirando bem lentamente, ó Como é que ele sai da gala Quero ver se ele vai sair Com todas as expressões Que eu quero que ele saia Peraí pra cá Olha isso, galera Que top Tá dando pra pegar as expressões, irmão? Tô brabo Entendeu? Agora o que que eu vou fazer? A gente vai preparar uma massa E vamos testar, né? Porque o vídeo foi montado em cima disso, tá? Agora a gente vai fazer Estampar ele pra você Mostrar que essas expressões todas vão sair, tá? Então já já eu volto com a massinha pronta aqui E mostrando pra vocês como é que se faz Vamos lá, galera Se morar numa parede aqui, ó Primeiramente Argamassa, tá? Aí você usa argamassa de boa qualidade, ó Qual é a camada que você vai aplicar? Uma camada de 2 a 3 milímetros, tá? Não é centímetro, não De 2 a 3 milímetros Então você vai pegando Botando aí a tua camada, tá? Se você quiser botar assim direto, ó Pode também Não tem problema nenhum, não Se você achar que você consegue Esticar assim Eu estico dos dois modos Não tem problema nenhum, tá? O que que a gente vai ter que fazer? Deixa a tua argamassa bem lisa, tá? O mais liso possível Que é pra gente estampar Então eu vou aplicar essa argamassa aqui, ó Em todo o... Essa parede, né? Uma simulação de parede E vou ensinar pra vocês Qual é o tempo, tá? Vou falar pra vocês o tempo exato Hoje no Rio de Janeiro tá frio, tá? O tempo tá... Não tá calor Então, ó Essa camada aqui, olha aqui, ó Tá vendo? Ó Aqui, ó Vem cá, mano Tá vendo? Essa camada aqui é o suficiente, tá vendo? Tem uma película aqui Entre 2 e 3 milímetros, tá? Não pode ser muito fina E nem muito grossa Pra não desperdiçar material Deixa sempre assim, ó Bem liso Olha aqui o que que ocorre Se eu quisesse aplicar o carimbo agora, ó Tá puxando massa, ó Tá vendo? Sujando meu dedo Esse dedo aqui tá limpo, ó Vou encostar, ó Isso aqui puxaria tudo no... Na estampa que nós fizemos No carimbo Então a gente tem que aplicar E esperar o tempo da água puxar um pouco Quando você botar o dedo Que a massa estiver afundando Que não estiver sujando teu dedo É o momento certo Da gente fazer a estampa Mas eu vou explicar pra vocês Vou aplicar a argamassa E quando tiver no tempo aqui Eu vou falar pra vocês O meu demorou meia hora Demorou vinte minutos E já volto aí mostrando Mais um pouco pra vocês Vamos lá, galera, ó Botou o dedo, ó Não tá mais sujando, ó Tá vendo? Afundei, ó Vem cá, irmãzão Afundei um pouquinho Não tá mais sujando É o tempo, tá? O meu poderia esperar Até um pouquinho mais, ó Vamos botar aqui Pra gente fazer ela Meio que amarrada, ó Aqui, aqui tá bom Ó, eu boto Aperto um pouco, ó Ó Aperto um pouquinho, tá? Ó Apertei um pouco Quanto mais a gente apertar Mais expressão da madeira vai dar, tá? Aperta e tira, ó Olha isso Pede, meu irmão Requinte de detalhe, mozão Obrigada Sai da luz Tá dando pra ver, ó? Não Deu pra ver? Não Ó Lembrando que Vai mostrar mais É quando a gente fizer uma pintura, né? Então, assim, ó Sucessivamente a gente vai levando, tá? E você pode ir invertendo Se você quiser, ó Tá vendo? Tem essa expressão que tá pra baixo Essa expressão tá aqui Isso Aí a gente pode botar ela pra cima, ó E você vem, ó Casa aqui bem direitinho, ó E faz a mesma coisa Aperta ela, tá? Como eu falei Quanto mais você apertar Mais expressão vai dar Mais expressão vai dar Quanto menos apertar Menos expressão vai dar Isso aqui na parede Fica até mais fácil Você pode botar também Se você quiser Pode pegar uma Desempenadeira e colar Aquelas Desempenadeiras de madeira E colar, ó Olha aí como é que fica top Tá vendo? E aqui nós vamos criando Todos os nossos veios E ramificação Deixa eu ver como é que tá Olha aí Como é que tá lindo Isso aqui depois que secar, galera Fica top, top, top de linha E assim sucessivamente A gente vai fazendo, tá? Como eu falei É só a gente botando E mapeando todos os nossos cantos Então eu vou fazer mais um pouquinho A finalidade era mostrar pra vocês Como é que a gente vai fazer Com a massa de reboco Fica melhor ainda, tá? Porque a argamassa Ela é muito areiosa A massa de reboco Ela fica mais lisa Depois eu vou fazer Uma massa de reboco Pra vocês verem Vou dar mais um tapinho aqui E já volto Vamos lá Secou, tá? Isso já é outro dia 24 horas após Pode esperar 48 horas Depende muito da camada Que você botar Olha que legal Olha que interessante No cinza Você não tem muita percepção De veios, né? Da madeira E quando a gente mete A cor de fundo Que é a co-ocre Você já tem uma percepção De como ficou Olha aí Você já consegue enxergar Vem daqui, moça Ó Daqui pra lá Aí, ó Que lindo, tá vendo? Você já enxerga a madeira Já no cinza Sem a tinta Você já percebe pouco O que que eu tô utilizando? Resina acrílica Base de água, tá? Pigmentada de co-ocre, ó O que que eu tô fazendo aqui? Já tô protegendo Impermeabilizando E dando fundo Pra gente transformar Essa argamassa aqui Numa madeira, né? A partir de uma estampa, né? Então pra você fazer isso aqui No teu piso, cara Ou na tua parede Vai ser uma mão na roda E o realismo É fenomenal E lembrando que você gasta Muito pouco, tá? Pra tá produzindo Um carimbo desse Você pode até comprar O silicone comum Que o nome é silicone Mas tem que ser o silicone Acético Acético, né mozão? É isso Silicone acético, tá? Que ele é o Aquele que usa em Janela, né? De blindex, etc, etc Você pode tá usando ele também Apliquei essa camada De resina pigmentada Vou esperar secar E vou trazer um lindo Efeito amadeirado Pra você estar vendo Aqui em cima Vamos lá Secou a co-ocre, tá? Olha que madeira bonita Só a primeira de mão, tá? Ó Tô usando pigmento Marrom Laranja E a própria resina, tá? Só que eu fiz O mais forte E o mais fraco Ó Essa aqui é uma cor Mais fraca, tá? Ó A medida que você vai Dando a segunda de mão Ela vai mudando A tonalidade, tá? Aí depende de cada um Depois eu ainda vou Dar uns traços de preto E fiz o marrom Mais forte, ó Vou aplicar o mais fraco Aqui pra você ver A tonalidade que tá Tá vendo? Um marronzinho Bem levinho Com laranja, ó Bem coisa linda, ó Bem fraquinho, tá vendo? Aí você vai ter essa tonalidade aqui, ó Bem leve Pra quem curte Uma madeira mais clara, né? Ó Fica dessa forma E eu tenho um pouco aqui, ó Já de mais acentuado Olha aqui, ó Um marrom mais acentuado Que a gente dá pra mesclar Aqui também, ó Se eu quiser eu posso mesclar, ó Olha que marrom mais escuro Então dá pra você Fazer tonalidades diferentes Com uma única paleta de cor, tá? Utilizando o mesmo marrom E o mesmo laranja Eu crio tonalidades diferentes, ó É só a gente carregar mais de marrom Ó Tá vendo? Só tô mostrando aqui pra vocês verem Cores diferentes Aí deixa nos comentários aí Qual cor você vai gostar mais Depois de pronto É... A coloração, né? Tá vendo? Vou deixar essa do meio aqui Mais escura E as duas de cima Que nós criamos Se você comprar aquele... Aquele silicone acético Que eu falei com vocês Custa 12 reais Você consegue fazer um carimbo desse aqui E consegue embelezar a sua casa Então vou adiantar E vou trazer o projeto final Pra você estar vendo O pulinho do gato Pra você que quer criar um efeito madeira realista E ganhar dinheiro com isso Presta bem atenção, ó Um pouquinho Uma gotinha de pigmento xadrez preto Minha resina Ainda não tá seca, tá? O que que eu faço? Olha aqui, ó No pincel eu faço isso aqui, tá? Um pouquinho, ó Umas gotinhas E agora o que que eu faço? Na ponta da minha madeira Olha o que que eu vou criar, ó Olha isso, ó Aqui, ó Agora a gente esfumaça Olha como é que parece O queimadinho da madeira Aquela marquinha mais queimada Olha como é que começa A dar toda uma realidade Tá vendo? Isso aqui no final do acabamento, né? Que a gente aplicar resina Cara, fica incrível Ninguém vai dizer que isso aqui É feito com argamassa Então Vou cobrir agora com duas Da mão de resina E apresentar o projeto final pra vocês Finalização do trabalho, galera Me diz aí que nota você me dá Olha o realismo Utilizando algo caseiro, né? Que nós mesmos fizemos Olha isso, cara Mozão mostrando com requinte detalhe Olha todo É, é todo frisamento, né? Todos os veios da madeira Que foi criado, tá? Olha aí que linda que ficou Imagina aí a fachada da tua casa Pintada assim Um mural, né? Um portal Olha aí que top E agora, ó Mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui? Seco já E olha aqui que legal, ó Olha aqui que acontece com a água, ó Olha as gotículas Requinte de detalhe, mozão Olha isso Impermeável, galera O que faz isso é o quê? É lastimente smart resina Olha a batida da chuva pegando aí na tua casa E olha o que vai ocorrer com a tua parede, ó Nada Nada, nada, nada Sem nenhum poder de penetração na parede Ou seja Você vai fazer um efeito madeira Vai botar a fachada da tua casa Super, super coisa linda Ainda vai proteger o teu muro A tua parede A tua fachada Enfim Com técnicas básicas, né? Claro que sempre com conceito Trazendo produtos de ótima qualidade Mas aqui, ó Através de uma borrachinha de silicone Que nós criamos uma estampadeira Que ficou linda E você ainda consegue ganhar dinheiro Fazendo esse tipo de trabalho Na casa do seu cliente E algo diferenciado Dá requinte de detalhe de novo, mozão Olha como é que ficou as gotículas de água aí, ó Garrada na parede Tá vendo? Isso aí ela vai secar Mas ela não tem poder nenhum de penetração Top, top, top de linha Show do milhão Fiquei muito satisfeito com esse trabalho Olha só Vou pegar aqui de lado Pra vocês poderem estar vendo Todo o realismo, ó Aqui, ó Ó, olha só De lado, ó Olha isso, cara Quem é que vai chegar na tua casa Vai olhar pro teu piso Vai olhar pra tua parede E não vai falar que isso aqui É uma madeira, né? Ficou uma madeira real Bem realista Tonalidade diferente, tá? Só utilizando pigmento marrom Laranja e preto A gente conseguiu fazer Três paletinhas de cores aqui Bem top de linha Então é isso aí, galera Desde já Eu agradeço, tá? Like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam É uma forma de você Tá me ajudando aí, ó E me diz aí Que nota você dá nesse trabalho Várias dicas Dentro de um vídeo só Tanto como fazer o carimbador Como pigmentação Cortar Veios de madeira A patinazinha preta Pra dar toda uma realidade Um abraço a todos Fique com Deus E esse carimbo Feito a partir De uma bisnaga de silicone Que agora Dá pra estampar Um lindo efeito Madeira realista Ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera!